Essa menina aqui na frente, vocês não estão vendo, já faz muito tempo que essa menina acompanha a trajetória do PT, quando eu vejo uma menina como essa, aqui na frente, tentando levantar para pular o meu pescoço aqui, e ela não pode porque está acamada, ele está dando uma cama, não pode se mexer, quando eu vejo uma pessoa dessa, eu tenho que olhar para o céu, e agradecer, e dizer a Deus, obrigado por você existir, obrigado por você motivar a gente a fazer as coisas que nós temos que fazer, um partido político apenas não disputa eleição, um partido político apenas não disputa o poder, nós temos que ensinar coisas diferentes para a sociedade, e sobretudo aprender com ela, ouvi-la, ter paciência da discordância, ter paciência quando a gente não é entendido, ter paciência quando as pessoas estão cobrando da gente, porque senão a gente não constrói esse partido que está com 43 anos de idade, e quem fundou esse partido sabe o que nós passamos para criar esse partido político, quantos anos a gente passou explicando porque que a bandeira era vermelha, depois que a gente convenceu uma parte da bandeira vermelha, passamos outro tempo explicando porque é estrela, depois que convenceu uma estrela, outra vez porque que a gente tinha barba, ou seja, as pessoas cada dia inventavam uma coisa para cobrar de nós, vamos ver agora gente, nós temos 13 anos de experiência de governo, um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou, e trabalhador ganhou, e agora ele diz que Lula vai voltar, vai voltar o Lula que a dona linda do pariu para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. é esse Lula que vai governar esse país, que sabe que não pode esquecer as suas origens, que sabe que não pode esquecer da onde veio, que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água, repartindo de pato com rato e barata. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e que comeu pão pela primeira vez, há uns sete anos de idade, esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome. Esse país, esse país, esse partido, esse partido veio para fazer a diferença.